Salve, salve, galera! Ela é a Mafê Borsato. E ele é o Eduardo Baladares. E a gente está fazendo um Esquenta Enem, que é um curso prático para acompanhar você até a prova. Se você chegou aqui de paraquedas, dá uma olhada nos outros vídeos também. Acabamos de falar de exercícios e simulados no vídeo anterior. Importantíssimo. E esse vídeo vai ser sobre a... Ela. A redação do Enem. No caso, a redação nota mil mesmo, tá? Comenta aqui embaixo, por favor, qual o seu maior problema com redação. É introdução? É argumentação? É propósito de intervenção? A gente quer te ajudar. Coloca aqui nos comentários e a gente vai responder. Bom, e aí, para falar desse vídeo, eu não tenho muito lugar de fala, porque, além de guru do Estudo Perfeito, o Baladares também é professor de redação em linguagens há mais de 95 anos. E contando, entendeu? Então eu queria pedir ajuda para ele para te falar um checklist. uma lista de itens do que não pode faltar na sua redação para garantir a nota máxima. Então, vai que atua, Baladex. Preparados? Anota aí. Primeiro, norma culta em dia. Essa é, inclusive, Mafê, uma das competências e vale 200 pontos. Perfeito. Sabe o que significa? Não errar muita vírgula, acentuação, ortografia, que é como as palavras são escritas corretamente, né? E regência, que são as preposições que acompanham os verbos e substantivos. Muita dificuldade. Pois é. Tipo, você tem que saber que o verbo assistir tem regência a. E por isso é assistir a uma aula, tá, Mafê? Então, se você falar numa redação sobre educação online, vai que... Vai que, né? A gente pode sonhar, não é mesmo? Pois é. Você tem que escrever, assistir às videoaulas com crase, por causa da regência, mais o artigo, tá bom? Entendi. Beleza. Dica 2? Dica 2, Mafê, recorte temático claro. Todo mundo sabe que a redação do Enem vem com um tema, óbvio, né? Inclusive, a gente tem um vídeo do que achamos que pode cair no Enem desse ano. Aqui. É só clicar aqui no card, tá? Mas o que muita gente escorrega é na hora de escrever sobre ele. Por exemplo, o tema Efeitos da Implementação da Lei Seca no Brasil. Show. Tá falando de lei seca? Sim, é o assunto. Mas tá falando das causas da implementação da lei? Não, né? Sobre os efeitos, isso sabe o que significa? Efeitos indicam consequência. Tá falando disso no mundo todo? Não, né? É no Brasil. Então, pra escrever aqui, você tem que problematizar as consequências da lei seca no Brasil. Percebeu como é que fica bem definido? Não muito amplo, não muito específico? Pois é. O aluno que tirou mil nessa redação percebeu. Ah, pois é. Então, vamos ao dica número 3. Dica número 3, Mafê. Tipo de texto dissertativo argumentativo. A redação do Enem, ela pede um texto muito claro, Mafê. Um texto dissertativo. Um texto dissertativo. Ou seja, é um texto impessoal. Você não pode escrever primeira pessoa nunca, tá? Você precisa apresentar um ponto de vista sobre o tema. É um posicionamento seu. Sabemos que esse texto também, ele tem uma estrutura específica que segue mais ou menos a seguinte trilha, a seguinte ordem. Introdução. Na qual você apresenta, contextualiza, aí dá relevância ao tema e expõe, deixa bem claro a sua tese. Ok. A tese é muito importante. Desenvolvimento é a parte do texto em que você articula os argumentos, você desenvolve suas ideias. É o local onde você coloca os exemplos, desenvolve, desembrulha. Depois vem a conclusão. Aí a conclusão, Mafê, é o local onde você retoma a tese. Mas no Enem tem uma parada específica. É na conclusão que você deve apresentar a sua proposta de intervenção. Muito importante. 200 pontos para ela também, né? Exatamente. Uma competência que tem ponto só para isso, não é mesmo? E ó, a gente também vai deixar um link aqui na descrição com uma folhinha de redação com todos esses itens para você treinar sempre conferindo se não está esquecendo de nada. Da tese, do tópico frasal, da proposta de intervenção. É grátis. Baixa aqui, tem um link para você. Show? Mas não acabou, não. Não? Vamos para a quarta. Coesão e coerência. Além disso, coerente, ou seja, o que isso significa, Mafê? Não pode ser contraditório. Sim, uma coisa pode ser outra. Tem que fazer sentido e tal, beleza? O texto nota mil precisa também ser todo costuradinho, tá ligado? Sabe? Uma coisa puxa a outra. Com as ideias entrelaçadas que se conectam entre si para demonstrar uma unidade lógica na sua redação. Falamos bonito, né? Unidade lógica na sua redação. A forma mais comum de você tornar o seu texto coeso é você utilizar conectivos. Cara, aluno pergunta muito de conectivo. Meu Deus. Conectivo. Posso botar conectivo? Tem que colocar... Me dá os conectivos aí, tira do bolso. Usa, por exemplo, primeiramente e depois bota lá um segundo lugar, outro ponto a ser comentado, sabe? Segundamente não existe. Não, é, fica estranho, né? Primeiramente, segundamente não, não existe. Primeiramente, em segundo lugar. Primeiramente, outro ponto a ser comentado. Por exemplo, na hora de colocar a conclusão, qual é o conectivo que eu uso? Um conectivo conclusivo. Dessa forma, logo, portanto, justamente para você mostrar para examinador e examinador que você está começando a conclusão. Perfeito. Quer ver uma outra dica? Use por um lado, use por outro lado, se você quiser, na sua redação, ponderar as ideias e fazer concessões. Não saia escrevendo direto, você precisa conectar as ideias, sacou? Entendi, entendi. E tem mais dica? Tem mais dica, Mãe Fê. Autoria. Com tudo que eu estou dizendo aqui, você já deve ter pensado, né? Nossa, vou fazer uma redação que dê para encaixar em qualquer tema. Tá bom, André. E por aí, nem nessa vibe. Epa, epa, epa. A banca privilegia aqueles que trazem o tompeiro, o je ne sais quoi. Aquele toque especial que te define como autor. O amor. Chique, né? Pois é. Eu espero que você articule argumentos, exemplifique, trazendo exemplos originais, que você pode pegar, sabe de onde? Da vida atual, das atualidades. Notícia que você viu por aí. Sérias que você assiste, letras de música que carregam um significado que contribui em pago o tema. É, não é tipo, vou pro baile da gaiola. Não faz sentido. A não ser que você traga uma problematização e tal. Exatamente. Do fonqueiro que foi preso por fazer alusão. Exatamente. E aí, beleza, mas tem que trazer o contexto. Sabe o que os alunos gostam e funcionam bastante? Você tirar uma frase de um pensador contemporâneo. Enfim, tudo que você traz de conhecimento extra, da sua bagagem, do seu conhecimento de mundo, você está demonstrando para a banca que você consegue articular melhor os seus argumentos. Exatamente. Só não esquece de que isso tem que ser... Todo mundo deve conhecer amplamente, difundido, conhecido. Não dá para você dizer, ah, porque minha tia, quando eu era pequena, ela tinha uma goiabia ali em casa. Não rola muito isso para a banca, tá? Exatamente. Tem que ser um exemplo de conhecimento geral que a gente fala. Isso. E como se consegue isso? Vai lá, de bagagem. Como que eu treino? Treinando, treinando, treinando muito. Vai testando, vai testando. E no Descomplica, o que tem, Mãe Fê? Correção de redação. Pois é. É importante. Exato. E aí você também vai ter aulas aqui no Descomplica, que te ensinam como fazer direitinho essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. São as aulas que a gente chama de forma, né? Isso, de estrutura. E também aulas de conteúdo, que a gente ensina justamente essa bagagem, o repertório. A gente chama também de aulas de repertório. A gente trabalha assuntos como educação, política, economia, meio ambiente. Gente, muita coisa bem ampla para você justamente buscar ideias e incrementar os seus textos, tá? Perfeito. Agora, é claro, obviamente não adianta assistir aula sem praticar. E aí, Mãe Fê, em todos, todos os planos do Descomplica, tem isso que eu falei. E também tem, sabe o quê? Correção de redação. Você escreve, manda para a gente e a gente devolve com comentários de como você vai melhorar a sua nota ponto a ponto. Descomplica uma mãe, gente. Eu sempre falo isso. Tem link aqui na descrição para você assinar esse plano com descontinho, tá bom? Olha aqui embaixo. Mas tem mais dica também. Tem. E essa agora é uma dica sinistra. 200 pontos, diria. É uma dica que vale 200. 200 pontos. Vai, dica 6. Proposta de intervenção detalhada. Você precisa mostrar para a banca que tudo que você problematizou pode ter uma solução ou uma maneira de você amenizar. Você precisa mostrar um projeto para isso, sabe? Hum, entendi. E tem uma dica, Mãe Fê. Tá. A dica é a seguinte. Sua conclusão deve lembrar de responder sempre três perguntas. Anota aí. O que vai ser feito? Quem vai fazer? E como isso vai ser feito? Nossa, guarda no coração assim que você faz. Vamos repetir? Vamos repetir? Vamos. O que vai ser feito? Quem vai fazer? E como isso vai ser feito? Tá. Sabe o que acontece? Dessa forma a gente está mostrando algo consistente. E não meia dúzia de ideias loucas e descabidas, sacou? Quer ver a diferença? Para a questão da formação educacional de surdos no Brasil... Já foi tema do Enem. ...2017, a gente pensou no problema que não tem professores preparados para isso. Beleza, botou lá no desenvolvimento. Qual é a solução? Problematização. E a solução? A solução? Formar mais professores. Da... 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 Como? Aí como? O Ministério da Educação e o Ministério da Cultura poderiam oferecer incentivo fiscal às faculdades particulares que incorporassem em seus programas a formação de professores com foco em acessibilidade. Sei lá. Eu viajei aqui, mas... Percebe que falamos quem promove? De onde vem o dinheiro e como isso se dá? Perfeito. Lembra sempre disso, tá? Muito bom. E percebeu a diferença, né? Não é só falar a formação de professores, você joga lá. Sem que... Uma articulada com consistência, entendeu? Com embasamento. Certo? Bom, muitas dicas, certo? E agora você já sabe o que fazer há um mês do Enem e a gente separou também várias dicas sobre a semana da prova, a véspera da prova, o dia do exame. E para você não ficar perdido, pega na nossa mão novamente, a gente sempre está pegando muito na mão aqui durante esse curso, que a gente te leva até a aprovação e vamos continuar daí.